Na reunião, os três governadores do Sul, mais o Mato Grosso do Sul, reafirmaram a intenção de imunizar pelo menos 70% da população acima dos 18 anos até setembro. Mas para isso, vão cobrar do governo federal precisão no calendário de repasse de imunizantes aos estados. Estamos confiantes que esse segundo semestre, a partir do mês de junho, iniciando julho, a gente possa ter um volume maior de vacinas e automaticamente cumprir esse cronograma que está sendo construído pelos estados para que a gente possa ter no mínimo a primeira dose até os 18 anos, de alguma maneira contribuindo para criar uma imunidade na população adulta e acima de tudo poder desestressar o sistema de saúde. O crescimento de casos de covid-19 nos estados traz preocupação. 14 das 21 regiões do Paraná estão no nível máximo de risco de contágio. Em Santa Catarina, todas as regiões apresentaram maior nível de variação do número de casos de covid-19, mantendo o estado no nível de alerta gravíssimo. Já o Mato Grosso do Sul vive o que o governador Reinaldo Azambuja chama de quarta onda. No Mato Grosso do Sul nós estamos vivendo a quarta onda, realmente num grande volume de infecções, internações, quase um colapso do sistema de ATIs. Nós aumentamos nesse um ano e praticamente três meses de pandemia, mais de 470% do número de leis e uma sensação das pessoas, isso que você falou, de que a pandemia passou e não passou. O antídoto é a vacina. O Rio Grande do Sul também vem registrando aumento nos casos de internação. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 86%. Nesta quarta-feira, o estado completa um mês do novo sistema de monitoramento do avanço da doença. Até aqui eu tenho satisfação em relação, estou satisfeito com o que o modelo está permitindo, este novo sistema de alertas, né, porque a gente não deixa de avisar a população sobre situação mais crítica, não deixa de cumprir o nosso papel monitorando, né, como eu sempre disse, o dedo no pulso, acompanhando a situação para proteger a população. Os quatro governadores anunciaram que vão buscar junto ao governo federal e ao BNDES ajuda financeira para a implantação de um estudo que vai buscar entender os principais gargalos econômicos criados pela pandemia. Com isso, estratégias serão criadas para dar suporte ao comércio e indústria, já pensando no pós-pandemia. Outra questão levantada é como e quando retomar as cirurgias eletivas que estão paradas em todo o país desde que a Covid virou prioridade na rede de saúde. Uma campanha junto à população também deve incentivar a aplicação dos protocolos de segurança que, aliados à vacinação, podem possibilitar a retomada das atividades.